. 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 esqueceu o facão lá. Minha soca achou o facão enterrado, ó. Aqui, ó. Eu não sabia que eu tinha comprado esse carro, não é? Não, tu comprou o chininho? Comprei, comprei agora. Tu tava testando ele? Como era? Tava andando um posto? Tava, eu comprei esse carro até ontem. E aí agora, o cara dizendo que esses carros são muito econômicos. Mas eles são econômicos. Como é? Econômicos? 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 E aí eu Eu digo que eu vou em senhor de Bonfim. Daquelas, é cento e cinco quilômetros, né? Senhor de Bonfim dá cento e cinco. Para aí, cento e cinco para vim. Botei um litro de gasolina e fui. Em senhor de Bonfim. Veio pedir reserva aqui na cancela. Para aí vim? Com litro de gasolina. Oxi. Não achou outro desse para eu não? Fui em senhor de Bonfim. Um litro. Veio pedir reserva aqui na cancela. Oxi. Rapaz, penso que eu gostei desse carrinho, bicho. Tu é doido. E não tem outro para eu não? Desse onde tu achou esse? Porque um quilômetros dessa aí, meu amigo. Com litro de gasolina. Com litro de gasolina. Pois se tu achar aí uns quinhentos desses aí, o povo ainda está te comprando ainda. E quem anda é ele, ó? Quem anda é ele? Apertei o pé de lá para cá. Tu sabe quanto eu botei? Hum. Trezentos e quarenta e vinte. Nesse uninho. Puxei. Trezentos e quarenta e vinte. Mas tinha mais alguém para provar ou tu estava sozinho? Shampoo do armazém. Mas esse rapaz tu vai devagar. Quando ele estava... Trezentos e vinte. Trezentos e vinte. Trezentos e quarenta e vinte. Trezentos e vinte. Trezentos e quarenta e vinte. Trezentos e vinte. Trezentos e quarenta e vinte. Puxei. Eu gostei dele. Eu gostei. Porque um carrinho na economia dessa aí. Porque assim, na minha base. Um Fit 1 desse aqui. Aquele do B13. O âmbito aí. Motomilo, né? É. Botou um ponto zero. Na minha base, um carrinho desse aqui não faz mais de quatorze. O cara me falou. Foi. Falou. Fiz só o joinha. É inconôntico. Fiquei inconôntico demais. É inconôntico, é. É inconôntico. E tu foi o senhor do Bonfim. Aí eu botei um litro ligado para o meu. Diga, eu vou ver. Que o povo te hoje está acostumando aqui, né? Tinha nada no tanque, né? Tu botou. Não tinha nada. Nada, nada, nada. Acabado. Lhe juro que não tinha nada, Wesley. O tanque estava seco que nem uma língua de papagaio. Aí eu botei. Eu fui ali no Gonzagão e botei um litro. Eu digo, eu vou rodar perto, eu vejo. Aí fui o senhor do Bonfim. Chega no mesmo agadurinho. É. O senhor do Bonfim. Veio pedir reserva aqui na cancela. Fazendo o quê? 100 metros aqui na casa. Fui o senhor do Bonfim. Fui o senhor do Bonfim. Fui pedir reserva. Não, mas eu volto e digo, Wesley. Eu volto e digo. Eu fiquei assim meio duvidando. Não que você seja homem de mentira. Você não é homem de mentira, não. Você é só falar verdade. Mas... Duvidando como? Não. Eu fiquei assim meio duvidando. Eu estou achando a quilometragem alta, né? Assim para fazer 200 e poucos quilômetros por isso. Mas assim... Não vou dizer nada que foi o primeiro carro que eu comprei. É. Nunca posso ter um carro. No caso o cara te garantiu. É. O cara me garantiu. Se for um litro de gasolina você faz 105, 107. É. Até 5, 105, 107. Vai e vinho, viu? É. Vai e dá 200 e pouco. Aí eu... Aí eu... Aí a mulher disse. Vai esse carro faz isso. Eu digo. Ele diz faz. Aí eu digo. A mulher. Vou ir, senhor. Cheguei agora. Saí. Saí daqui o quê? Tem... Se tiver mais uns 40 minutos que eu saí. Tu já foi? Já veio. Não. Não sei se tem 40 minutos. Uma bagulha. É. Tem uns 30 minutos que eu chegar aqui. Estou aqui te esperando. É. Não tem... Não tem... Não tem 40 minutos que eu fui. Bati... Bati a cabeça aqui atrás de tudo. Não te achei. De quem? Não. Estou esperando aqui. E bati a cabeça atrás de tudo. Não estou aqui ainda. O quê? Bati a cabeça aqui. Estou procurando porra. Atrás de tudo. Não sentiu. Mas você me pergunta porra. Não fala porra dessa. Eu só te falando porra. Assim o modo da gente dizer. Não é que a gente está. Se nós daqui não perguntamos. Se você perguntar nada a ver. E aí. Estamos aí porra. E aí. Tu gostou? Gostei. Mas anda bem. Tu botou 300 e pouco. Botei... Treze. Teve uma hora que o shampoo mesmo molhou. Eu disse. Já vai com 340 e 10. Eita fita. 340 e 10. Aí. Existe uma parada de viajar o pé. E quanto mais tu anda demais. Vai. Ele come da turina. Mas mesmo assim. O litro do país. Bom fim. Chegou lá. Colento. Colento. Eu fui senhor do Bom fim. Cento e cinco. Cento e cinco. Cento e cinco não. Eu fui. Leite de reserva. Para cada canção. 50 metros. Mais ou menos. O carro vai. Que beleza. Tu é de onde o rapaz vai nem pensar. Havendo nada. Eu me lembro. Esca a churrinha aqui. E posso vender. Lá na frente. Se Deus me ajudar. Que eu posso comportar. Você pode. Mas. Mas não. Que ser o tipo dele. Agora ser marido. Sabe? Mas. Mas. Fazer minhas correrias aí. Porque eu estava precisando de mais. E em Conântico. Porque esse. Esse é em Conântico demais. Vamos mudar aqui um pouco de assunto aqui dentro. Não é bom o carro. É bom. Rapaz. Uns comentários. Sobre o. Da assombração. Olha. O cara me falou. Tu passou no Ceará correndo. A carreira desoliu. Foi tanto. Que ele passou aqui no Ceará correndo. Não foi. Não foi dez minutos depois que ele saiu nessa carreira aqui. Quem falou? O cara não comentou. Diz que a tua carreira da hora que tu saiu. Tu viu o bicho. É. Virou aqui no bicho. E tu saiu arrunhado correndo. Ele disse. Carreira desoliu. Foi tanta. Que ele passou aqui no Ceará correndo. E ele viu passar? Parece. Que ele disse no comentário. Ele não fala a verdade. Ele não é que nem eu. É. Será que eu corri naquele dia. Foi mais mesmo depois? Foi. Que perdeu o facão. O facão eu achei lá enterrado. Eu não trouxe o facão hoje. Todo mundo mandou o áudio para mim. Wesley. Eu deixei meu facão aí. Eu não lembro não. Minha sogra achou lá ir errado. E aí? Tu não estava com esse facão na mão. Fazendo um vídeo com o facão na mão. Fazia assim. Fazia assim. Quando o bicho bateu no teu ombro. Que tu viu aquele bicho. Que tu correu. Tu sortou o facão. Soltou tudo. Minha sogra achou lá enterrado lá na terra. Oxente. Lá de um da fogueira lá. O meu filho. Deve ter sido de xampu que esqueceu. Que xampu opa. Quem estava com o facão era duro. Tu dizendo que era corajoso. Dizendo que já enfrentou não sei o que. No sei o que. Quando viu. Um cara com um lençol branco. Tu deu aquele pedido. Aquele ali que saiu. É. E aí? Que corajoso. Eu não entendi. Como é que é corajoso. O Wesley. O Wesley. Tu conta para assuntar. Eu estou conversando mais tu aqui. O cara vem. O cara vem. Por trás das costas da gente. Chega e bate. Eu pensando que era outra coisa. Ei. Ei. Eu disse. Eu estou conversando com o Wesley. Ele tornou bateu. E quando eu ia aqui. Eu vi aquele negócio. Ninguém fica não. A pois. Ninguém fica não. Na verdade. Ninguém fica não. A pois. E aí? Eu sei que o Facão ficou lá. Eu vim trazer. Vim trazer o Facão. Sim. Mas agora eu vou dizer uma coisa. E diria assim. Se eu. Se eu for de frente. Eu vou. Que coisa não diz assim. De frente? Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. E aí? Sem raber nenhum. Mais de dezessete quilômetros. Eu pego. Sim. Tem hora que sumia. Tem hora que aparecia. Hora que sumia aparecia. Dezessete quilômetros. Dezessete quilômetros. Dezessete quilômetros. Dezessete quilômetros. Dezessete quilômetros. Dezessete quilômetros. Mas tu não viu o que era? Se era uma arma? Se era um. Se era um. Debronio. Parecia uma. Um fantasma. Dezessete quilômetros. Mas quando eu chegava. Esperava. Quando eu. Batia no fogão. Que eu. Mergulhava nele. Ele. Corria. Como que fosse. Um daqui na cancela. Aí. Um daqui na cancela. Parava. Eu digo. Espera aí que eu te mate. Filho de uma égua. Aí eu derrobo lá. Quando chegava. Faltando assim. Uns dez metros. Dezessete quilômetros. Que eu. Boa terra o patão. Ele. E aí. Eu sei. Dezessete quilômetros. Nessa vida. É. Dezessete quilômetros. E o rapaz. Não pega não. Filha da puta. Eu não espero. Podia cortar ele todinho. É. Mas se não. Eu achei que tu morreu. No meio da vida. Naquele dia em casa. Naquela gravação. Até o macaco. Deu. Olha. Cormetinha dos antiguinhos. Olha. Ah. Isso aqui é o que chama o que? Oi de peixe. Oi de peixe. Maracanã no cabo. Perdeu o facão. No cabo de quem? No cabo do facão do cara. Ele. Ele. Desconfiado demais. O que? Aí agora no outro dia. Mandou um áudio. Tá aí o áudio. Se o povo. Se o povo tiver. Se o povo tiver duvidando. Eu boto. Eu faço a gravação de tela. No meu celular. E mostro o áudio que você me mandou. Ah mas quem foi? Ô Eze. Eu digo. Oi Zodin. Diga. Ô Eze. Eu não deixei meu facão aí não. Eu digo. Deixou meu facão. Minha saca foi varrendo no outro dia. O que você me mandou enterrado? A carreira foi tanta. Que tu pisou no facão. O facão caiu. Tu pisou com a bota no facão. E o facão enterrou. Ceci o facão amolou. Ceci o facão amolou. Fala a verdade. O facão tava ou não? Tava cheio de terra. Tava. Cheio de terra. Tava porra. Tô lhe falando. Se o facão tava cheio de terra. Foi Ceci o que amolou ali naquela pedra ali. Olha aí. Moladinho. Mas o facão você perdeu. Eu lembro que na hora que ele bateu no meu ombro. Peço que ele ainda vireu o facão aqui. Não. Teve isso não. Não teve isso não. Você agora já tá inventando com o povo. Todo mundo assistindo e ninguém viu isso? Não teve. Não. Você correu. Não teve. O cara dizia que tu passou no Ceará. Logo depois da carreira. Que passou no Ceará correndo. Quem foi esse corno? Eu não vi o nome dele. Quem foi esse corno? O cara diz. Tá no comentário aí. Quem passou no Ceará pode ter sido o pai dele que passou correndo no Ceará. Claro disso. Pode ter sido o pai dele que passou lá no Ceará. Só ele passou aqui correndo no Ceará. Pode ter sido o pai dele ou o moleque que passou no Ceará. Eu não. Eu não. Não. Quando bateu no meu ombro rapaz. Eu lembro que ainda botei aqui. Não. Quando eu botei aqui parece que tu me empurrou. Não. Oxe eu nem perdi. Tu tava. Tu tá doido. Tu tá doido. Rapaz na hora. Olha. Tu não assistiu o vídeo depois não? Não. Assista que eu tava gravando tudo. Não tive tempo não. Assista que eu tava gravando tudo. Pra você ver se teve. Por que? Me dê o facão aí. Pra ele mostrar que não foi. Eu lembro que eu tava aqui. Não foi. Eu tava aqui. Foi? Foi. Tome. 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 Foi. Quando o bicho bateu em tuas costas. Aí ele bateu em minhas costas na velha pensando que era uma pessoa. Uma pessoa. Quando ele bateu. Eu digo. Eu tô falando com ele. Ele veio de novo. Tome. Não. Foi. Não. Eu vou te mostrar como foi. Você tava com o facão na mão. Jogando o facão que eu não sei jogar como você tava aí. Na hora que o bicho bateu aqui. Tô começando com ele. Aí o bicho bateu de novo. Que você virou aqui. Você aqui jogou o facão. E empurrou na carreira. Passou no Ceará correndo. Tu é carreira pouca aí. E o facão eu achei lá. Agora se o nego estiver achando que é montagem que o facão não ficou lá. Me diga aí. Tenha dúvida aí que eu vou gravar a tela do celular. Você me mandando lá com sua voz. Não é? Aí você largou meu facão aí. E o facão tava lá enterrado. Não. Não tenho lembrança não. Porque eu nunca me procurei shampoo. Eu tenho shampoo. O facão tá aí dentro do carro. Que tal. Que tal. Trouxe agora o facão. Pergunta aí aos meninos que chegam na hora que eu cheguei dentro do facão aí. Se você amolou. A gente se passa. Não. É porque sua coragem se desmanchou todinha. Quando você viu o bicho. Sua coragem acabou. Eu nunca vi um negócio daqui. Acabou de que? Acabou de que? Eu não sei. Acabou de que? Eu não sei se tu tem coragem de sair hoje aqui na tua casa de noite. Por que? Por que? Por medo. Por medo. Eu nunca tive medo de uma carma rapaz. Mas desse você tem. Eu nunca tive medo rapaz. Eu tava lhe dizendo que a carreira passou no Ceará. Passou. O pai de quem falou. Mas foi. O cara disse. O cara de lá. O cara de lá do Ceará. Ele falou até o nome da cidade. Por que você não fala? Eu não decorei o nome do cara não. Tá aí no comentário. Eu vou lhe dizer bicho. Você vê cada um. Eu nunca corri com uma pantasma rapaz. Mas dessa vez eu corri. E a carreira foi grande. E vamos encerrar isso aqui para não ficar muito grande. Manda o povo empurrar o dedo. Valeu minha turma do Youtube. Mete o dedo como que tá com a porra. Valeu meu povo. Vamos encerrando por aqui. Tem mais vídeo por aí. Vamos. Tchau junto. Tchau junto.